Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. A gente foi atravessado por um mar de lã no 5 de novembro do ano passado. E foi uma coisa que acabou gerando insetos, professores e professoras lá da universidade. E nós montamos um grupo de pesquisa, que é o nome de GEPSA, Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. E a gente surgiu, começamos a fazer as discussões após esse crime ambiental, porque as justificáticas que eram apresentadas eram sempre muito técnicas por parte de engenheiros e etc. que não estavam preocupados com o dano ambiental causado e com toda a modificação da vida daquelas pessoas. E até para tratar desse tema da destruição, especificamente do patrimônio cultural, Beto Rodrigues é um subdistrito do distrito de Santa Rita Durão, que pertence ao município de Mariana. E lá moravam 600 pessoas e foi o lugar que foi mais atingido diretamente. A gente nem, lá no grupo a gente nem utiliza muito essa expressão de diretamente atingido, porque todos pontos atingiram. Então, quando a gente pensa na proporção que já tomou esse crime ambiental, e aqui tem outras pessoas de Minas Gerais também, lá em Minas a gente tem mais de 700 barragens e mais da metade delas elas são utilizadas para mineração. A gente não tem um controle do Estado eficaz sobre isso, acaba tendo, são auditorias privadas que são realizadas, são certificadas as barragens. E quando a gente pensa principalmente na história da Samarco, ela está lá em Mariana desde 1977, hoje ela é uma joint venture da Vale e da BHP BICOM, que é 50% para cada uma, e ela é responsável, não só pela extração do minério, mas pelo transporte, pela utilização, até pelo transporte trans-oceânico, eles são responsáveis. E a grande questão desse crime ambiental é que foram derramadas lá mais de 62 milhões de metros públicos de rejeitos, de rejeitos inérites, que a gente nem sabe o que ele tem certamente lá de conteúdo corruidor, e essa lama de rejeitos andou mais de 800 quilômetros, só dentro do mar já adentrou mais de 80, então a gente ainda não tem a noção do quanto que isso vai causar de dano. Quando a gente pensa nas bacias dos rios, que, por exemplo, a bacia do Rio Doce, ela tem mais de 83 mil quilômetros quadrados, e passa por 230 municípios, que totalizam só na bacia do Rio Doce, são 3 milhões de habitantes, e quase 70% desses habitantes vivem em áreas urbanas, então está todo mundo prejudicado ali. E aí, na verdade, a gente fez uma relação nesse artigo, porque, analisando as importações globais de minério, a gente consegue perceber que nos últimos 10 anos, os valores passaram de 38 bilhões em 2003 para quase 280 bilhões em 2013. Então, em 10 anos, o valor das exportações cresceu demais, e a gente vê que quanto mais aumenta o preço, está aumentando mais o risco. E especificamente lá em Bento Rodrigues, que o distrito lá é pobre de mineração desde o século XVII, e esses 600 habitantes que lá moravam, eles eram, as pessoas ou trabalhavam em uma agricultura familiar de subsistência, ou eram funcionários terceirizados da SAMAR. Porque a empresa já não tem mais também, hoje, discutindo muitas questões de trabalho, eles já não têm mais funcionários da empresa, mas sempre, sim, terceirizados. E o que acontece? Lá, eles têm a capela de São Bento, que é o padroeiro lá da cidade, da cidade, desculpa, do subdistrito, e essa capela é de 1718. Ela não é tombada pelo IFAM, só que ela faz parte de um inventário municipal da Prefeitura de Mariana, que é o início da representação lá do processo. Então, além dessa destruição, desse patrimônio histórico, o que a gente consegue ver lá, mais grave que acabou acontecendo, tem também a questão da produção de geleia de pimenta piquinho. Quem é brasileiro, para quem é português, não sei como é que funciona o conhecimento dessa pimenta, mas... Oi? Piri-piri. Piri-piri. Não, não é... A piquinho não é a piri-piri. Eu sei, eu sei. Parece. Mas, tanto que, para a gente ver como o patrimônio cultural é interessante nesse momento, quando, em 2002, que foi montada essa associação dos hortigrangeiros lá, de Bento Rodrigues, eles pensavam em trabalhar com o fornecimento à venda só da pimenta in natura. Eles iam continuar nessa questão extrativista, fornecendo só matéria-prima. E aí, acabou que eles passaram por uma consultoria da Ematec, que é uma empresa que presta assistência técnica... Assistência técnica e extensão lá. E aí, começaram a produzir essa geleia de pimenta. E, na verdade, com o rompimento da barragem, o prédio mesmo da associação, ele sobreviveu. Só que alguns aparelhos foram roubados, eles tinham lá, que eles conseguiram resgatar uns 700 quilos de pimenta para continuar produzindo. E quando a gente pensa que a produção era em meio hectare, não é uma coisa assim grande, mas quando você pensa que a população de 600 pessoas... Isso acontece. E aí, só para concluir aqui, deixa eu ver até mais coisas que eu vou falar mais um tempo, como derrubar a gente que a grande questão da discussão dessa relação do petróleo cultural com o desenvolvimento sustentável é que tem sido buscado muito mais o desenvolvimento do que a sustentabilidade. E aí, a gente verifica isso até nos atos do Estado, nos atos do governo, tanto do Estado de Minas Gerais quanto do Brasil, que tem uma flexibilização na legislação ambiental, essas concessões de exploração mineral ou não são muito bem reguladas. E o problema maior que a gente vê nesse caso é a parte da impunidade dos espaços ambientais. E essa impunidade, ela foi demonstrada agora no final de setembro que o governador de Minas Gerais, ele, por decreto, ele determinou... Ele autorizou a construção do DIC S4, que é um DIC que vai ser... Eles vão como fechar as porteiras de Pedro Rodrigues. A barragem de Fundal está um pouco acima, a dor chegou lá, destruiu a cidade. O que ficou da cidade, eles vão fechar e construir um DIC. E esse DIC, né, essa obra já tinha sido embargada em maio e são 55 proprietários, esse decreto não fala qual vai ser o valor e qual vai ser o prazo. Então, a gente está aí verificando como que o Estado, ele está trabalhando pelo desenvolvimento e não preocupado com o meio ambiente e patrimônio cultural. Obrigada. 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 Obrigada.